Jesus Ouça, menina dos olhos de Deus Menina dos olhos de Deus Menina dos olhos de Deus É você Atraída a presença do Senhor Com passos de amor Ele te comprou Com o precioso preço Do seu sangue Que na cruz derramou Pra trazer tua cura e libertação Não chores mais Menina dos olhos de Deus Agora mesmo Ele te envia Um solo E um anjo pra cuidar de ti Menina dos olhos de Deus 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 Pega-nos a sala do banquete Música Pega-nos de antes do teu trono Leavença Leavença Leavença